Música O que eu vou colocar na porta? Está a porta mentira Cancão Cancão tem receita de medicamento Vou falar, o que eu vou falar? Cancão é só o porta-voz Para ir vir Ibir responde Porque não tem nem na ngolha Receita de medicamento Medicamento Como é que se sente o corpo na Bissau? É domingo se mostra para ela na Portugal Cancão está mandando em ele Domingo se compra e manda ele para Dine É que eu mando a soja ou se tem na boca de papia E porque domingo se manda o medicamento para ir firma Porque se tem que lhe furta vai a corpo Mas vou cancão que ainda vim falar entre essas pessoas Que é que eu vim falando? Eu falo, você está trabalhando para vir de problema doméstico Porque um tem de que pança Que tem na suma bemba Um tem de que mata comendo de que gente Há vou cancão um pecador desorganizado de boa Como é que possível Vou cancão Vou cancão ter nenhum terreno de compu gaiola de perquito Terreno para compu gaiola de perquito Vou cancão É domingo que é culpado Cancão Nós deixamos uma coisa bem clara e bonita Vou disculpar Não podemos ir para o campo Que não toca com uma coisa De outra gente mais sensível para o panhar Cancão não é uma situação normal Há vou contar que a independência é chica Há que pecadores que estão na pura Na caravana de morte Para furtender o corpo Porque há que tempo Quando a Nino Vera Jovem Há vai matar o cancão Bucobar Ou fica só na pedisopa Na corteira Há que tem que fazer esse programa Na radio Há que tem que falar Nino Um dia que a P.A.G.C. Vim piorizar A voz que tu não sai matrasa Buna coba a P.A.G.C. Há que pecadores que estão enterrados Em um país de revolução Cancão está enterrado Para cá desarrastro Para cá meninos se vende Que é enterrado Para cá apanhar vírus Cancão não é uma situação normal E que pecadores que estão enterrados Se o B.A.G.C. Não é Porque está queria mito Porque Cancão Especializa na barra e paga Também tem coisa Que não é pedido Se isso é uma dificuldade De emprego Tem na Dine Essa é hora de carrequinha Abrir a agência De levar cabaz Porque não contou Dinda que a gente está Levar cabaz na Dine E se tem que levar cabaz Compensado Só levar cabaz De Cancão Esse melhor Levar cabaz Gose para abrir A agência De levar cabaz Ora quem a gente Levar cabaz Vou ter uma equipe Vou levar cabaz O cabo Muita me ocorre Cancão E traiceiro Mais grande Bu mamalite De intriga Cancão Bu mamalite De baripada E que está estranhando E que está estranhando Afinal Vão conselho Vão conselho Vão conselho Vão conselho Vão com você E que está de mesmo lado Que outro Como aqui diz carnos Que Deus Cadê a Bambara Agora você fala Como você fala assim Você fala Bobis também Quem tem que Que tem que ser Companhia de mulher Tem que falar De Lúcia Lúcia é coitada Mas tem esses filhos Com seus papéis Papéis Estudos registrados Meninos Bobis Bobis Sou Bobis Não tem problema Não repite Ele tem que Bambara Sou Ele tem que Bambara Vamos provar o contrário Esse consígio Vão conselho Vão conselho Vão conselho De PAGT Quem tem que ser Não tem que ser Desculpa Quem tem que ser Não tem que ser Quem tem que ser Quem tem que ser Afinal Você manda mensagem Você manda mensagem Para o maru Quem tem que ser Pecador Que tem Borgunho Quem tem que ser Compromisso Você pode ser Fazer Conferência Na imprensa Quem tem que ser No tempo Quanto que PAGT Decidiu avançar Para queixa No tribunal Para contencioso Eleitoral Quem lembra Que foi O primeiro Declaração Adrino É final Não fazia papel duplo Aosso O termo moral Ele me chama Domingos Estonomico Má pabia Dambição Domingos Cancang 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 Muta foy Muta conta Cafumbang Nada O exemplo Tom Prato Mbindampa Mbindampa Mbindismantel Mentida Koubind Conta Cancang Cancang Abo se Kha Rasa Aboi Rasa Rabada Rabada Kena Fala Trasa Rabada Cancang Abo Ninkajin Labou Koyago Xero Bouta Tierra Fede Aboi Rasa Rabada Domingos Labou Nambu Contira Tierra Fede Cancang Aboi Rasa Rabada Rabada Ninki Yago De Coloni Koum Koum Tierra Fede Abo Cancang Asi Nambu Japuf Muta Tierra Fede Mana Conta Os Ina Seru Uton Bia Kona Taka Domingos Pouk Nak Conta Nabi Ribada Bo Cancang Ubin Lupa Fek Mambition Pessoal Domingos Si Domingos Jara Violento Ambicioso Agarrado Poder Na 2015 Conta Que Si Governo Kaya Domingos Tinha Tudo Para Criar Rebellion A On Kassinda Kona Parada Cialera Manga De Lixo Bo Suma Bo Ma Cancang Asi Ultima Oportunade Koum Turo Bão Bicas Bão Becudas Porque Cancang Di Liga De Benganya Cancang Amikana Buskau Grabo De Pireya Cancang Tem Que Desapar Si A Boca Preser Na Sociedade De Guine Eu Tô Contaminando Cancang Pecaduro Suma Bo Não País De Revolução Cancang Bota Furtando Do Corpo Para Avança Na Falau Es Na Repitua Oscar Barbosa Na Chamou Nambu Nome Suma Queixa Queixa Porque Fala Nã Chama Cancang Nome De Caça Parce Tinha Documento Portugues Suma Que Que Pistano A Bome Parce Bota Né Sangue Portugues Mas Nã Desafiona Porque Ré Bacante Né De Bo E Muita Pena Que Tinha Tinha Palavra Margoce A Bome Vim Chamar Domingo 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 Rapacinho Bota Vim Falar Com E Domingo Se Gência Ntah Si Domingo Em Homem Cobarde Si Domingo Está Na Portugal Que Asilo Político Domingo Decidiu Como Ina Ribacitera Ami Testumunho Daquila Porque Na Processo De Regresso Domingo Simões Pereira Ami Que Nha Quatro Camarada Eu Mandei Dar O Nome De Cinco Camarada Que Domingo Nostada Nostada Presente Nó Duda Na Ida De Domingo Não Can Tem Nome Que Outra Porque Que Autrisa Mami Felicia Não Tinha Quatro Camarada Nó Fazer Cinco Camarada Nó Duda Preparar Regresso Domingo Contra Que Nome Faltar Pagina Depois Os Entra Tanto Tem Tem Pache Porque Não Acredita Com Iome De Pache Iome Que Por Virame Bom Titul Tipo De Mandado De Captura Que Iome Decidire Domingo Abota Fala Como Domingo Tene Melo De Justiça Can Can Pecaduta Tene Borgonha Na Cara A Gingaranda O Despicalsa O Despicalsa Ika Para Missa O Despicalsa Ipa Fora Can Can Suma Despicalsa Fora Dungo To Fora Dungo To Fora Porque De Borgonha Can Can Cone Construir Nada Na Vida Can 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 Conseguir Tene Tene Un Chapa Terreno Sendo De Per De Nada Emi Nuskuta Kiri Can Can A Bo 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 Domingo Kata Bo Fala Kuma Ika Kondiciona Umaro Di Fala A Umaro Kata Miten Justiça Iwome De Pache Iwala Tribunal Tene Can Can A Bo Bo Skola Kabali Nada Desafiou Pa Gente Desafia Sem Mentira Fala Feliciano Um Trouxe Parapapia Ou Fala Kata Tene Nada Co Justiça A Conte Justiça Pro Rússia Acerca Orden De Advogado Sede Nga Kata Nara Ver Kata Intromitina Justiça Kaka Passala Eh Kaka 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 Fumma Bin Contano Kaka Souma Fala Kata Interfer Na Justiça Kika Mandat Tira Ki Barreira La Série De P.A.G.C. Ika Juj Ika Tribunal Umaro Kata Tira Mas Kata Interfer Umaro Kata Poul Bala Eh Kaka Kata Kata Dormi Kaka Mi Mente Bon Kata Dormi Eh Kuma Nandis Sede Kuma Nandis Mantel Ponto Ponto Kaka Nandis Mantel Kaka Se Bum Fala Kata 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 Nara Ver Justiça Domingos Tama Si Ambition Pessoal Mas Dica Ambition Partido Que Partido Capo Dabai Diante Pabia Dibo Gente Que Tena Dose Cara Kaka O Se Maior Arrependimento Conte Na Vida Ndeve Opportunity De Papier Gona Telefone Que Le Pior Erro Na Vida Que Conce Lembra Dreto Sou Misenah Lembra Anta Olho Kata Manera Recrux Conte Liga Nate Dime Bostava Junta Naltura Que Gente Pensava Voi De Liga De Bom Fala Na Boy Orgulho De Gente Inda Ben Porque In Criado Pa Bom Pecador Carr Zer Rico Pinto Pera Vulgo Kaia E Kajunto Kbo Kata Ndose Cara Boja Ngo Bikid Dajo Kbra Makamara Dajo Ngo Ikebra Obamon Ben Feito Abo Brem Makamara Bomp Bofote 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 Suma Piru Abo Sim Pa Brem Makamara Bofote 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 Baba Abo Sborra Medi Brem Makamara Homi Violenti Bofote Suma Bofote 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 Suma Domingo Abo Turcamp Miste Pra Av Bum Bum B GN Bным B B B . T B . . . .. . 3 dias três dias, ter que ir ao diajo no hospital, quando o povo daqui, para o povo diria que aqui, você sentou. As pessoas que querem. Como vocês estão? Eu sou da AN, eu sou a An. Eu sou da AN. Eu sou da AN. Eu sou da AN. Eu sou da AN, eu sou da AN. Apesar que eu sou da AN, eu sou da AN. Qualcomm é? Eu sou da AN, eu sou da AN. Eu sou do presidente da AN, eu sou da AN. Eu sou da AN, eu sou da AN. Eu sou da AN. Eu sou da AN. quem vai matar uma galinha no palácio do governo , não é mais um mundo, cria a gente quem vai matar uma galinha no palácio do governo , quem vai matar a ela? o Piaos? não é uma comissão? quem vai matar a ela? a aquela coluna ... quem vai matar a ela? quem vai matar a ela? mamália? a ela? a pessoa? quem vai matar uma telinha mulher? quem vai matar ela? o tribunal? o tribunal, devem largar ela? se ela te falar com a roupa então ele disse que eu não vou para que eu não esponja verdade uc thank you kakine eu não tiver nós serviu Kankang ninguém obrigado Compacto como mentida Kankang é um homem falso Um homem baixo Kankang, amigo E domingo se eu espero que eu apoio todo dia Eu não conto com o meu primeiro soldado de domingo Antes de matar domingo Eu não quero matar o primeiro Porque domingo você está mostrando como Pecador que pode fazer algo Para arrancar Mas dia com o domingo na yara Eu falei, ai papa, meu cunhado por dentro Não sai de fora Kankang a mim, dia com o domingo Eu falo com o Feliciano Vem com a união de mim Eu falo, ai Eu falo, ai cunhado, o que é outra gente Se eu falo para ver, eu falo, ai cunhado Eu falo, ai cunhado, ai cunhado Não é cunhado, porra, eu falo, ai cunhado Não é cunhado, não é cunhado Mas eu não entendo que eu vou fazer Kankang, eu falo Como eu vim da conferência de imprensa Eu falo, eu vim para ir respondi Sobre indicação do presidente da república Eu falo, domingo, você está chamando o presidente da república Porque domingo, Mr. Pass Domingo baila E que a questão do ministério Domingo baila Sim, senhor Porque todo mundo sabe que quem entrava Congresso do PAGC E que o tribunal Ordem também do palácio Domingo, se o Mr. Pass Ele está pensando no coletivo E disse, ele baila Que tem se manca de ele, gente Asias Malgoçadura Tipo, algo como Eiffel Mas, dito que tem Ele disse, ele baixa Não é uma situação normal Domingos, quando ele entra com o Maru Não é uma situação normal Papel do Maru Ele tem que bater Leveria do domingo Café na mesa Não é uma situação normal Mas ele disse, dito que tem Eu não conheço de tudo Não é uma situação normal Uma luta para o direito humano Você tem grandes combatentes De general Que tem independência Eu ouço um dia Eu não vou fazer alguma coisa Eu não penso Dois dias para a cidade Para prender o bumbum Você tem o ponto de humilhar o bumbum De que forma Você tem gente que vai prender Teu sem queixa formal Você tem que falar Com o maior pecado Que tem luta para o direito humano Mas, eu vou falar Uma coisa Antes de mim, para que você tenha Não é uma situação Uma reunião que eu fiz na Marisquera de Safin Eu vou falar A reunião que eu fiz na Marisquera de Safin Uma reunião que eu fiz na Marisquera de Safin Eu vou mandar um 4 anos E tem alguém que eu mandei um mensagem Eu tenho certeza que o Maru Muzanti Está aqui Eu respondi Você viu muitas das vezes Na rede social E eu moro com alguém E eu vou estar apontando o garante na casa Mas, eu não sei o que eu fiz na Coba É o tio Ico Porque muitas das vezes Eu estou com o meu padrão Indiretamente Não é uma coisa para ver a Fede Na rede social Não é uma coisa para ver a Fede Porque, mas grande dos meninos Algo que eu estou com o seu padrão É, não é uma coisa para ver a Fede Coisa que o Maru Muzanti Gente vem que o que eu faria E tem o rapazinho Mas, eu me conheço Está junto a uma muito Não tem o rapazinho Não tem o tempo O meu problema é Eu faço reunião Na marisqueira de Safin Liderado para Juku Caduco Ele pode chamar nome Até nem chamar nome do código Na marisqueira de Safin Juku Ite 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 Martelene Juei Com o Muzanti Que cancan É o nome que eu chamo a Fede Na marisqueira de Safin Vou ter entendido Como a bona Fazer coisa Segunda É de gato Não descobri Os feitos Não tem nem Informação Fresca Vou fazer reunião Na marisqueira de Safin Cancan Traidores Passam na PAGC Domingos Botei no trabalho Botei no trabalho Domingos Não é uma situação Normal A minha casa Ninguém Mãe Não tem o que Adiante Aquilo Eu também Misti Punta O que eu vou fazer Naquela reunião Eu vou Bailar Cavalo De partido Bartolene Então Copa Diga Tudo Na Estados Unidos Eu vou roubar Pecadores Falsos Vendidos Também De barato A minha felicidade Não se quer Comandar Ninguém Para o Corrumpim Minha Valor Garante Demais Minha Passa De Transferência Garante Ninguém Que Tenha Dinheiro Minha Dignidade Está Acima De Tudo Então Eu Não Coma Cabe Um Dia A gente Pode Enfirmar A gente Já Tocou Nem Fala Boa A gente Pensava Domingos De Casa Engosa Eu Camba Não A gente Ptg Mas Ptg Agora Ptg 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 Fotografia Na Rede Social Imagem Tudo Quem Escreve Na ptg Para Madem Cabo Liga Cabo Liga Porque Seu Liga Na Burgundy Tudo Quem Escreve Na ptg Em Campe Se Com Disser Bem Claro É Disser Na Ba Na Jube Gente Que Manda Guantane Que Tene Tem 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 Com Ninguém Esse Cabalé Porque Gente Disser Comprar Indemisade Com Porque Gente Cabe Que Pusão Mas Não Vem Fala Bós Como Tudo Que Canda Na Conferência De Imprensa É Que Passa De Mentira E Pura Mentira Domingo Simões Preta Se Tene Ambição De Correr Justiça Mas Mestre Punta Mas Que Manda Gerardo Minha Primo Que Ministro De Finanças Que Manda Gerardo Elibar O De Processo Mas Não Tem Primeiro Ministro Com Execução De Resgate Que A gente Inventa Bós Simões Não Tene Culpa Tio No Processo De Eleição Que Passa Porque É Nome Que Domingos Puro Não Discuda Não Que Tem Estar Não Que Fazer Um Trabalho De Caça Para Mostrar Domingos Que Nome De Domingos Que Goste De Mussolmano Não Voltar Aconte A Ouça Uma Pintura Que Escreve Que Fazer Life Que Hora Que Não Sinto Mentira Que É Na Cabeça De Homem Nem Que Mandrogar Ele Note Não Vim Diz Mentira Não Tem Que Conceder Resposta Na Hora Não Tem Nó Página Lá Wachacateu Ullo Falcão Não Tem Béler Gomes Bacardo Santiago Cabral Santiago Bolívio Barreto Dindo Badoba Quem Está Escreve Tudo Dindo Que Está Escrevendo Tudo No Bim No Bim Desmente Eles Não Diz Eles Domingo Fazer Não Não Pensa Maioria De Que Nascida Como Mentira Não Pobre De Nascida Que Está Para Que Lá No Bim Sempre Não Desmente Tudo Que É Que É Fos Papia Só Mãe Que Fazer Os Mãe Aparece Nem Tarde Para Outro Bim Cada Quem Tem Essa Forma De Comunicar Para Outro Bim Minha Doutora Petroli Se Pude Pai Entra E Conta Para Ida Exemplo A Muit Tem Por Ina Faler Por Que Nascida Direitos Humanos Ina Fale Respeito Ordem Concesional Ordem Concesional O Tribunal Mandou Para Entregar Sede Ordem De Advogado Não Negra Eu Tengo Fale Respeito Ordem Concesional Não Que 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 Cancela Que 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 Cancela O Segundo De Gato Se PAGC Entra No Governo Não PAGC Mostra Um Bias E Partido De Grande Maturidade Porque E Para Respeitar Direitos Humanos Para Respeitar Concessão De República Para Poder Entra No Governo Se PAGC Trabalho Comprar Gato Coelho Casimane Que Fala Para Você Que Ou Português Bom Me Sou Para Pgc Para Pgc Então Eu Domingos Mere Em Frente A Justiça É Para Cancela Bom Grato Cancela Rabada Cancela Rabada Turma Né Cade Lá Bo Tachera Cancela Rabada Garrande A Bo Bosta Mas Cancela Conta Um Cusa Sou A Bo Porta Voz De Presidência A Mi Porta Voz De Domingos Simões Pereira A Mi Porta Voz De Liga De Bem Cancela Mega Catacaba Natura Canto De Ropa Com Baya Automático Cancela Conta Partido De O Pio Mbim Pavo Capete Inde Cusa Cun Catigane Mas Né Bintiga Né Conta Cuma Manga De Registrar Menino Que Se Fidua E Cusa De Kire Menino Buz Cuma Motura Rangue Funciona Né Né Bim Pavo Né Bim Papel Gito Cate Né Mali Guerre Guerra Caraginta Queria Carma Que Tene Lê Nona Vim Atacar Que Baliza Que Guarra E Que Tudo Não Porque A Minha Cana Demite Pão Cajof Bata Bicoba Domingos Mal Que Domingos Irratajo Domingos Simões Para Irratajo Que Caraginta Come Carta E Bicoba Domingos Mal Toque Cancã Cancã Mas Né Parte De Cancã Tana Conta Um Cusa No Domingos Falia Por Que Hora Cancã Tana Vai De Apartamento Né Jogro Porque Se Capa Galba Que Receitas Que Te Manda Receita Todo Tipo Receita Te Manda Tendo Unha Para Comprar Medicamento Mas Domingos Para Deus Abençó Que Ele Fácil Porque Houve Homem De Deus Ele Acabou Arrependi Não Pude Papel Porque Sintil Revolta Porque So E Porque Saúde Estar Direito Porque Siga Que Lava É Hora Pensa Na Jogro É Hora Tocar A Chordina Ou Se Fácil Se Mola Casi Para Ele Carraza Imagina Maneira Mó Eso Compassa Lê Que Movimentação Que Siga Que A Vá Milicias Que Siga Se Siga Mouvemento Nos Siga Siga Mouvemento Na Zone Baixa De Banyera Na Val De Morera Nos Contrôl A Fácil A A Siga 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 Não é o trabalho, tudo, qualquer coisa que acontece, não é o que acontece. Não é o que acontece. Não é o Português de obra de falar, passa-me em massa ou como você fala. O que você tem? Você pensa que esse é o juiz de quem? O trabalho com dinheiro de nós. O pai da juiz. Você pensa no português. Você pensa que você tem que ter juiz para fazer justiça. Você pensa que se você não estraga, você não está estraga, você não está. Você fingir que um gatilho para alguém. Você fingir que alguém. Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. Não é o que você trabalha com você. Não é andar todo canto de roupa. Não está trabalhando com documento com o tubo apistado. Aí você experimenta. Fazer força para matar ele. Mas eu tenho uma pancada com a mulher. Não pensa que uma garinha não mora para a sua sobra para contar o que está acontecendo. Ele está dizendo para garantir isso. Mas vamos apontar meus colegas como eu quero. Não tem isso que eu falar com você. Eu vou me arrepender. Muito obrigado. Não tem que desmentir a juifaria de gente. Não tem que permitir alguém vir em Cuba, domingos mal. Não falar que nós não somos raros, domingos que fazia isso. Não! Não tem que pedir. Porque cancande com um fumbero grande. Cancande com marmiteiro. Cancande de gente que sinto na reunião de presídio . Cancande mandava mensagem para umar. É cancande que seria sobrinha. Suzy. Suzy Barbosa. Suzy Carla Barbosa Outros estão falando Suzy Eles que estão mandando mensagem Suzy Suzy não matava domingo sim Umas estavam O prendeva o Badiato O prendeva o Baudete O Badiala O Bacadissa O que eu estou batendo a Dora Suzy sim Queixaram tombado Suzy não fazia esse sorriso Coitada é reina ali que não fazia nada É tipo de mingere vibura Deus se quer que está fazendo Cadá nenhum criatura Nenho pequeno macaco Nenho filho de dos Filho de dos Badiula está brincando com ela na meninas Para estar brincando assim Porque Deus está me estipadindo Assuma ela E mau Ina matava domingo Ninguém cana sebe De novo Vai fazer campanha contra domingo Eu já vi um papel Tudo que eu cansei de domingo Simões para ir para a gente Diga-me Outra temba de acumar o segundo Eu fui homem espanhol E aradouro Abô Abô Eu já canto na glória Abô Eu já mando hoje Eu já conto Eu já estou Pro clarify Eu estou Eu já aprendo Eu já estou Eu já escolhi Eu já Danno Eu já afirmo Eu já Cancã, desculpando pela expressão, tem falta de borgonha na cara. Tem borgonha, mas o PAHC que é culpado. Porque depois do PAHC entrar, qualquer programa que estava na rádio, Cancã, tem gente que furtava o corpo. Mas Cancã, provavelmente você vive, cada dia que o sol morre. Porque Cancã, no dia que o jogo muda só, Cancã não furtava o corpo. Automaticamente. Cancã, ninguém pode chegar a matar. Cancã, nem na bar para pedir petisco. Não vai com o dinheiro, ninguém pode vender. Cancã, não vai andar na rua, só uma cacurro, só uma cacurro. A boca não é assim. Essa é a praga que o roga. Minha gente, muito obrigado. Bem som para bem esclarecer. Mentiras que me esteja garganta contra Domingos. Domingos que vai lá para acondicionar, para começar a liberdade. Domingos, para estar dentro desse país. Domingos está na Guiné-Bissau. Domingos tem medo de estar na Guiné-Bissau. Se Domingos tem medo, ainda vai correr. Mas Domingos tem medo de estar na Guiné-Bissau. Cancã, Estudica, Fumban. Se Domingos tem medo, ainda vai morrer para a Guiné-Bissau. Tem gente que corre bem em Portugal, que vai intimidar. Domingos conta com um dia que vai apanhar, que vai pensar como uma galinha. Tem gente ainda mais fraca para fazer máfia. Mas não acontece. Não disse a Bossa uma coisa bem claro. Bota na arma. Bota na carturinhos. Mas dia com fio de cabelo. Acontece com Domingos. Primeira coisa. Eu vou fazer uma coisa para atacar Domingos. Não pedi. O que vou fazer? É caça que vou comprar na roupa, tudo. Vou fazer força. Vou vendê-lo. Vou arrebentar os filhos que vou comadre. Vou caçar tudo. Tudo. Porque o dia que vai tocar Domingos, não vai retalhar na roupa. Não tem uma equipa em função. Não vai retalhar na roupa. Não vai retalhar duro. Eu vou fazer uma família com uma mulher que eu vou recostar e falar como eu vou acabar com a minha raça. Mário não vai dar uma passada bonita. A vida está ajudando. Mário não vai cumprir com a mulher. Eu vou mandar o endereço completo. Mário não vai falar. Eu vou mandar o endereço completo. Mário não tem roupa. Eu vou mandar o endereço completo. De casa eu vou comprar o pibas de vizinho. Catorzinha. Mexe só. Não vai falar o fio de cabelo lá. Na vida é o maior demônio da roupa. Dia que o fio de cabelo Domingos tocaram lá. Não vai decidir. Não vai dar a palavra. Eu vou mandar o novo. Eu vou tirar eles de Portugal. Porque se eu vou tirar eles tudo. Acabou o traseiro nascer. Eu vou comadres, vou mandar isso tudo. Avisos estão dados. Minha gente. Vou muito obrigado. Vou muito obrigado. Vou muito obrigado. A gente seve horas na baixa. Dez horas que nem tocando no Luxemburgo. Nove horas na tocando no Portugal. E quase oito horas na Dinepso. Mais um dia. Vou muito obrigado. Esse aqui live que a gente tem que vir fazer. Não está pedindo desculpas. Se outro minha colega. Estava na face direto. Um cacete. Não está pedindo minha desculpa. Vamos pensar de anunciar. Que bom horas de. Como a nave entrava. Mas mesmo assim. Kanyabito.